As histórias de samurais acompanham o cinema desde os primórdios do cinema mudo. Tem sido um gênero duradouro desde que as pessoas estão fazendo filmes. Existem até histórias de samurais que se passam fora do Japão, bem como histórias que colocam um ator não asiático em um papel fundamental. Independente de como você se sente sobre isso, você não pode negar que os filmes de samurais são populares em países além do Japão. Eles podem ter mensagens profundas de paz, mesmo quando cercados por uma violência incrível e às vezes exageradas. Em alguns casos, costumam ser descritos como solitários ou como indivíduos tentando se levantar contra as crescentes ondas de corrupção. Certamente, eles também foram descritos como canalhas, assassinos, estupradores e outros bandidos. Existem histórias de samurais ronins que operavam sem um senhor ou mestre. Há histórias de samurais se unindo contra um inimigo em comum. Os primeiros filmes eram caracterizados por dramas sombrios, mas eventualmente se tornaram mais cheios de ação, até atingirem um outro público mais comercial. Honra, derramamento de sangue e até a busca pela paz interior, aqui estão os filmes de samurais para descobrir ou relembrar. Samurai X – Rurone Kenshin Rurone Kenshin é um mangá e anime sobre um samurai que ganhou popularidade dentro e fora de seu país de origem na década de 90. Além da adaptação animada, gerou uma versão live action em 2012 que se mostrou tão popular que ganhou três sequências. No primeiro filme, ambientado durante a restauração Meiji, um ex-assassino faz uma promessa de nunca tirar a vida de outra pessoa e dedica sua existência a vagar pela terra ajudando os outros. Seus modos nobres, porém, logo são colocados à prova quando ele se depara com um assassino impiedoso. Com uma ótima coreografia de luta e um elenco perfeito, o filme captura perfeitamente o espírito do material de origem, com seus temas, o desejo de paz interior e o que significa ajudar os outros. Harakiri – Morte de um Samurai Um samurai sem dinheiro chega à casa de um senhor feudal e pede o único fim honroso disponível para ele, cometer o suicídio. Uma fascinante história de vingança, o caminho do guerreiro e a possibilidade de rendenção. Harakiri – Morte de um Samurai tem muito o que ser apreciado, sendo o principal a história que ele carrega do filme original e do romance que foi baseado, dando-lhe um lindo polimento moderno e cenas espetaculares, combinadas com uma trilha sonora fantástica. Para aqueles que conhecem e adoram o original, esse é um excelente remake. Zatoichi Escrevendo, dirigindo, coeditando e estrelando, Takeshi Kitano reimaginou o icônico Zatoichi com mudanças mínimas, mas com sua própria energia única como artista e escritor. No mínimo, a única diferença significativa entre isso e a famosa série, que durou várias décadas, é o fato de que esse filme parece um pouco mais brilhante. Vou deixar para você decidir se isso é bom ou ruim. O personagem Zatoichi, um espadachim cego que treinou seus outros sentidos para compensar a sua falta de visão, é uma das figuras mais emblemáticas do cinema, televisão e literatura japonesa, tendo aparecido inúmeras vezes ao longo dos anos, uma das melhores representações da figura icônica do samurai cego. No filme, Zatoichi tropeça em uma pequena vila e rapidamente se torna um herói para os humildes habitantes da cidade e uma pedra no sapato das gangues implacáveis que assumiram o local. Enquanto procura os melhores interesses dos aldeões, o espadachim cego entra em uma guerra com o submundo criminoso da cidade e trabalha até o topo para eliminá-los de uma vez por todas. Sanjuro Apenas um ano após o sucesso do filme Ajinbo, Toshiro Mifumi e Akira Kurosawa se uniram novamente para levar o personagem a um território mais sombrio. O resultado é Mifumi interpretando o personagem com um pouco menos de indiferença em uma história em que Sanjuro auxilia um grupo de jovens que lidam com a corrupção de seu clã. O filme tem muitos momentos engraçados e a maior parte do humor vem do fato do desejo de Sanjuro seguir a vida sem precisar lutar e é continuamente frustrado pela necessidade e a estupidez dos outros que decidiu proteger. Dessa vez, por mais engraçado e envolvente que o filme possa ser, o cinismo é um pouco mais perceptível. Teria sido interessante ver o personagem sob a direção de Mifumi e Kurosawa pela terceira e última vez, mas não foi o que aconteceu. Yajinbo Kurosawa retorna novamente, desta vez com uma história estrondosa de um samurai renegado puxando para uma guerra amarga entre clãs rivais que, por sua vez, causa estragos mortais em uma pequena vila. O Ronin resolve o problema com suas próprias mãos e decide salvar o dia com sua inteligência, enganando cada lado para garantir que se eliminem. Mais do que tudo, o filme é um veículo maravilhoso para o incrível ator Toshiro Mifumi, cujo carisma e fisicalidade se destacam nessa explosão de entretenimento. O Samurai do Entardecer O Samurai do Entardecer pode muito bem ser o filme mais triste dessa lista, provavelmente será um dos filmes mais deprimentes que você viu recentemente. O protagonista da história, o samurai Hiroyuki Sanada, não é nem mesmo um guerreiro quando conhecemos, mas um contador. Ele está disposto a aceitar uma vida tranquila e normal cuidando de seus filhos. Isso muda quando ele conhece um amor de infância. Os filmes de samurai geralmente tem confrontos e lutas de diferentes tipos. O Samurai do Entardecer não é diferente. Ao mesmo tempo, é uma das entradas mais belas dessa lista. As histórias costumam usar o espaço para falar sobre os assuntos de vingança, o caminho da espada, lealdade e como os impulsos humanos geralmente vão contra esses conceitos. É uma história sombria, de perdas e o fato de a recuperação das perdas não ser prometida. Às vezes, o universo ou a má tomada de decisões conspirará para tornar uma coisa ruim ainda pior. A Espada da Perdição Dirigido pelo diretor Kihashi Okamoto, A Espada da Perdição é um dos melhores filmes sobre samurais. Um samurai de moral questionável e muito convencido, mas insuportável, que quando conhecemos somos apresentados ao icônico anti-herói com o personagem cortando um velho até a morte com um único golpe de espada para libertar sua neta para seguir seu próprio caminho. Este é apenas o começo de uma história de rendenção que não é realmente uma história convencional. Pelo menos, frequentemente vai contra o que você espera de uma história assim e certamente não lhe dá nada perto de esperança em nenhum momento. Esse pesadelo épico não oferece confronto ou satisfação narrativa convencional, favorecendo a ambiguidade que espelha o coração frio e cruel do protagonista. No entanto, se pudermos ver esse homem sem coração encontrar um propósito, então isso terá que servir ao caminho do guerreiro. A Espada da Perdição constrói isso com uma precisão impressionante e comovente. Ele também apresenta uma das conclusões mais violentas que é de tirar o fôlego. O Conto de Zatoichi O primeiro de uma longa série de filmes de sucesso, não sendo uma história de origem, mas que estabelece adequadamente o personagem. É fácil se apaixonar pelos ideais solitários de Zatoichi e pelo fato de que ele ainda usa seu coração nas decisões e que sempre demonstra que prefere uma vida simples, um herói para uma série de filmes que eram consideravelmente cheios de aventura e tinha a flexibilidade de ocasionalmente mergulhar em reinos mais sombrios da narrativa. Esse primeiro filme é extremamente divertido e parte disso vem da hábil mistura do humor discreto e as habilidades de esgrima de Zatoichi. Se você quer ver um herói samurai lendário em um filme que ainda é divertido depois de mais de 50 anos, o Conto de Zatoichi deve ser descoberto. 13 Assassinos Quando um sádico senhor da guerra ameaça desfazer uma paz conquistada a duras penas no Japão feudal, um grupo de samurais desonestos deve se unir para batê-lo. O que começa com um drama histórico sombrio, é lindamente filmado e acaba se transformando em puro espetáculo com um final surpreendente. 13 Assassinos tem praticamente tudo o que você poderia querer de um grande filme. Apresenta um elenco vibrante e variado, apresenta o tipo de violência visual que apenas esse filme consegue proporcionar, também se destaca com uma história direta que consegue dar tempo para que todos do elenco brilhem. Existem alguns personagens impressionantes e aterrorizantes para conhecer, só não se apegue a ninguém. É difícil saber quem chegará vivo no final. Os Sete Samurais Akira Kurosawa, o eterno gran mestre do cinema japonês, domina essa lista. Escolher um filme perfeito do autor seria uma luta, mas Os Sete Samurais seria uma escolha muito boa para o primeiro lugar. Um grupo de aldeões, que são roubados por bandidos por várias vezes, resolvem o problema por conta própria, recrutando uma excelente equipe de samurais para revidar. Segue-se uma história de conflito cultural de classes, embalado até o topo com muita história e aventura. O filme é dividido em três sessões. A primeira apresenta a reunião dos protetores, pois cada samurai recebe uma apresentação, sendo o primeiro filme a usar essa abordagem. Foi copiado com frequência nas cinco décadas depois, desde que Kurosawa completou o filme. Essa parte é uma montagem, mas é crucial para definir os personagens e seus relacionamentos. Apesar de sua extensão e alcance épico, a chave para o sucesso do filme é que ele se concentra em um pequeno grupo de personagens. A narrativa é direta, permitindo inúmeras oportunidades para sequências de ação elaboradas. Na verdade, a maior parte é muito bem coreografada. A história dos oprimidos se transformando em heróis improváveis é uma fórmula que parece ter um apelo universal. Especificamente, como no Sete Samurais, sua abordagem grandiosa e humana ao material inspirou dezenas de outros filmes, remakes e muito mais. Assista, se você quer ver o que pode ser o melhor filme de samurai de todos os tempos. É isso aí, pessoal. Essa foi a lista dos top 10 melhores filmes de samurai. Sei que muitos ficaram de fora. Comenta aí quais filmes deveriam estar aqui. e aproveita para dizer quais que você já assistiu. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí